E esse infernal de semana encerrou-se o Festival de Cannes com a presença de vários brasileiros e a ausência da Netflix. Dentre os ganhadores você tem como prêmio do júri o Bacurau, que inclusive é uma distopia brasileira que fala de uma invasão ali na região do Nordeste que vai ser combatida por cangaceiros, pelo que eu entendi. O filme é do Kleber Mendonça Filho, que já é uma figura carimbada nos cinemas internacionais representando o Brasil. E nós temos ainda mais dois filmes com uma representação de brasileiros, inclusive com a representação de Rodrigo Teixeira, um produtor. Nós temos o filme que ganhou um uncertain regard, que é A Vida Invisível de Euridice Guzmão, do Teixeira. E nas competições paralelas nós temos Robert Pattinson, com The Lighthouse, que também ganhou um prêmio dos críticos no Free Pressing. E aí o que acontece? Como que funciona esse tal desse Festival de Cannes? Que todo ano a gente vê e todo ano ganha um monte de filme, cada um com um nome diferente, cada um com uma competição diferente. E o negócio é o seguinte, ele é um festival, ele é um feirão de filmes e aí você tem a competição principal, oficial, que foi idealizada lá para os anos 30, não iniciaram nos anos 30 por conta das guerras e aí lá para 1946 começaram a ter. E você tem o famoso Palmo de Ouro, né, que é aquele grande prêmio, como se fosse um Oscar deles lá na Europa. O prêmio acontece lá na França e aí você tem várias categorias. Você tem longas-metrages de competição, você tem um certo olhar, um certo regard, que é aquele lá da vida da Euridice. E você tem as competições paralelas que ocorrem junto ali, que já vai no embalo, já aproveita ali. Que aí você tem o Free Pressing, você tem o dos críticos, você tem isso aqui dos diretores, você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali próximo. Então, quando você escuta que um filme ganhou, ah, ganhou um prêmio no Festival de Cannes, não quer dizer que ele ganhou Palma de Ouro. Pode ser que ele ganhou entre as várias categorias que existem. Você tem, dentro das categorias, o Palmo de Ouro, que é um dos mais conhecidos. E esse ano, quem ganhou foi o filme Parasite, do Bong Joon-ho. E aí você tem o grande prêmio, e aí você tem o prêmio de diretor, você tem de ator, inclusive o Antônio Bandeiras ganhou esse ano. Nossa, tava meio sumido o Antônio. E aí você, esse ano a atriz Emily Bicham também ganhou. Você tem o prêmio do Júri, que ganhou o Le Misérable, da Lady Lai. E o Bacurau, do Kleber Mendonça. Você tem melhor screenplay e melhor menção. E aí você tem Câmera de Ouro, filmes curtos, etc. Você tem Uncertain Regard, que é um olhar, um certo olhar, e normalmente aqueles filmes mais diferenciados e tudo. Que você tem A Vida Invisível, de Euridice Cusmão. Tem o prêmio do Júri, tem melhor diretor, melhor performance e tal. Você tem o Directors' Fortnight, que é da sociedade dramática. E aí tem outros filmes que aparecem ali. Você tem A Semana dos Críticos. Você tem o Fipressi. O Fipressi, não sei como é que ele pronuncia. Que é onde ganhou o The Lighthouse, do Roger Eggers. Se eu não me engano, ele é o mesmo que fez A Bruxa. Então eu tô apostando muito nesse filme. Com certeza vai ser um terror de atmosfera, tensão psicológica e tal. E eu tô feliz que o Rodrigo Teixeira tá com um dedinho nesses dois filmes aí. Inclusive, quem tá aí reclamando de Robert Pattinson como próximo Batman, dá uma olhada nos trabalhos dele. Ele é um ator muito incrível. E ele consegue se transformar bastante. Eu acho que vai dar muito certo. Eu tô apostando bastante. Mas basicamente é isso. Lembre-se que é um festival, é um feirão. Você tem vários júris, aí você tem os presidentes. Então todo dia tá tendo alguma coisa. Por isso você tem vários tapetes vermelhos ao longo dos dias. Com vários looks incríveis. Inclusive teve até uma certa... Ai, como que eu vou dizer? Um bafafá aí. Porque teve um festival que algumas mulheres não puderam entrar. Porque elas estavam de rasteira. E aí as atrizes fizeram aí, levantaram uma questão de que é o código de investimento. É o porquê que tem que ser de salto e tal. E é isso. Tem aí também uma polêmica ali com a Netflix. Porque o Festival de Cannes endureceu suas regras. Portanto, a Netflix não conseguiu comparecer esse ano com nenhuma amostra. Esses foram os principais ganhadores. Deem uma olhada, deem uma pesquisada sobre esses filmes. Principalmente os que tem representação brasileira. Que eles parecem que estão bem interessantes, tá bom? Fico por aqui. Tchau. 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 Tchau.